Criado Uma faca no coração, uma espada E o sangue cair na estrada Que é pra não sujar a bacia A mãe que abandona a cria Merece ser castigada Música No seu estado e do meu Todo dia tem notícia Sobre o jornal da polícia De fato o que aconteceu De uma mãe que se encheu De paixão fantasiada Uma criança gerada Foi vítima da fantasia E a mãe que abandona a cria Merece ser castigada Música Não ligo quem traga a taça De pitua ou de champanhe Mas tenho raiva da mãe Que joga o filho na praça Merece perder a raça E a saúde conquistada E dormir na mesma calçada Onde o seu filho dormia A mãe que abandona a cria Merece ser castigada Música Ficou de fogo e drogada Transou sem saber de nada Ficou grávida e não sabia E a mãe que abandona a cria Música A mãe que tem o capricho De abandonar inocente Que tem a matéria de gente E o sentimento de bicho Atira o filho no lixo Numa sacola amarrada Fazendo a papagaiada Que nem um bicho faria A mãe que abandona a cria Merece ser castigada Pois tenta que não se importa Comete um erro E não pensa Não vai haver diferença Pra tirar fora da porta A mãe que assim cria a porta Joga o filho na calçada Pra vizinha descuidada Encontrar no outro dia E a mãe que abandona a cria Merece ser castigada Mais aplausos Mais aplausos Pra Afonso Pequeno E Raulino Silva A comunicação E a mãe que abandona a cria